Eu, quando eu comecei a fazer live, quando eu comecei a fazer live, ninguém acreditava em mim, ninguém mesmo amigo, ninguém, todo mundo dava risada, saia na rua, ia fazer suas coisas, ia pra festa e eu ficava em casa, jogando, streamando, olhando atrás dos meus sonhos. E ninguém nunca vai acreditar em você, é poucas pessoas que vai te apoiar, começa a te apoiar depois que dá certo, mas vão te apoiar quando vê o caminho dando certo. Então, rapaziada, persistir, não pode acreditar em pensamentos negativos sobre essa pessoa, não importa o mundo, é isso aí, não é pura ostentação não, é um negócio, acho que é um sonho, real mesmo, sempre foi um sonho que pra mim eu não ia ter. Saiu um caldo de 240 mil reais, graças a Deus aí no NXT, e vamo que vamo trabalhar mais sempre pra conseguir conquistar sempre suas coisas.